É sem vergonha então, né? Caraca, mano! Que raridade, velho! Sério! Brasília é quatro portas! Não! Ela é quatro portas, mano! Porra, nem me liguei, velho! Caramba! É raro demais, sim! Nunca tinha visto! Brasília é quatro portas! E aí, galera! Essa daqui não tem como levantar mais não, velho! E já era! Ó! E ela, eu acho que ela se acabou aqui! Nesse lugar aqui mesmo! Olha só o óleo dela lá no chão! JFO 21, 23! Deve ter pego de leilão e... Deixa eu ver o motor! Caraca! Caraca! Né? Tem estrutura de um banco ali! Os traseiros já se foi! Massa! Freio a disco! Na dianteira! De volta! Vamos embora! Tchau! Tchau! Tchau!